E aí, família aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio e, manos, é o seguinte, você quer saber qual é a melhor classe pra você iniciar o seu jogo? Você quer deixar o seu jogo um pouquinho mais fácil, né? Não que, tipo assim, pô, que vai deixar o seu jogo mais fácil e tal, mas vai te fazer você começar ali melhor, né, com menos dificuldade, esse vídeo é pra você, tá? Porque é o seguinte, manos, eu trouxe algumas classes pra vocês, né? Eu vou meio que fazer uma tier list, vamos dizer assim, mas não é bem uma tier list, tá? Mas eu vou falar pra vocês as melhores classes pra você deixar o seu jogo mais fácil, as classes que eu achei mais legais inicialmente de jogar pelas gameplays e que eu vi a grande parte dos streamers e criadores de conteúdo gringos jogando, tá? Então eu vou mostrar ela pra vocês aqui agora e eu espero que você curta, lembrando que se você curtir, né, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não me conhecia ao final do vídeo, se você curtir, claro, né, porque eu tô cobrindo esse jogo, tô fazendo uma cobertura bem legal, Vocês podem ver nos outros vídeos e também quando o jogo sair eu vou fazer maratonas de live, platinando o jogo, vou fazer live ajudando a galera, PVP e tudo mais, mano. Então, tipo assim, manos, esse jogo aqui parece que vai vir brabo pelo que a gente tá vendo, eu tô muito hypado pra chegar sexta-feira logo. Então bora lá. Começando aqui com o cultista pírico, tá, manos? Aí que tá, eu vou colocar duas classes como uma, tá? Porque o que acontece, manos? As duas classes, elas são muito boas pra início e eu já vi a gameplay das duas. Porém, o que acontece? Eu vou dar pra vocês agora o exemplo de como vai funcionar as duas, tá, no início do jogo. Cultista pírico, mano, no início do jogo você vai enfrentar muito inimigo de Hogar, né? Classe Hogar, que é os inimigos ali de fogo. Então, o piromântico ali, ele vai dar menos dano, só que isso não altera o fato de que ele tá quebrado, porque, tipo, o Alanzoca jogou com ele e, mano, ele spamava magia o tempo inteiro, porque, tipo, quase não gastava mana, era muita magia mesmo que spamava. Ele vem com esse item aqui que ele enche a mana ali. Então, velho, vocês podem ter certeza. Você que gosta de uma magia de fogo aí, eu tava pensando em jogar com o piromântico aqui, só que, mano, eu achei que o jogo fica muito fácil, sabe? E eu falei, cara, eu não vou jogar com isso aqui, mano. Não vou jogar com isso aqui. Porque, mano, o jogo fica muito fácil no início, tá ligado? Não é fácil a nível, tipo, ah, que joguinho bobo, joguinho fácil. Não, você tem que se esquivar ainda, você tem que defender, você tem que, né? Você tem que jogar o jogo, mas o jogo fica muito mais fácil. E com o Ori and Preach, nas horas iniciais ali, como ele tem, como eu falo, ele tem vantagem aos inimigos do Hogar, então ele vai dar um pouco mais de dano. Ele não vai dar o dano de resistência, que é o cinza. Ele vai dar o dano cheio mesmo, branco ou vermelho, né? Ou amarelo, porque ele é um cara de luz. Então, tipo, ele vai bater ali, tanto é que eu já vi caras com esse personagem aqui, no início do jogo, matando o Light Reaper, que é um boss que você vai enfrentar ele ali, depois do boss tutorial, e aquele boss que ele vai te matar pra continuar a história. Só que se você matar aquele cara, é possível você matar. Vai ter uma ceninha ali diferente, eu não vou contar o que é, mas tem na internet, basta pesquisar aí, caso você queira. E aí você consegue matar ele com o Ori and Preach bem fácil, tá? Então, tipo, bem fácil assim. Você vai demorar um pouquinho, claro, mas você consegue dar um dano ainda nele. Não é um dano que o Piromântico vai dar, tá? Mas, é isso. Então, tipo assim, mano, ah, então você tá dizendo que o Ori and Preach é melhor pra começar. Não, cara, por que que acontece? A parte inicial, você vai enfrentar os inimigos hogar, mas depois você vai começar a enfrentar outros tipos de inimigos. Então, é aí que o Piromântico vai brilhar. Mas, também não altera o fato de que ele é forte, mano. Como pra vocês, eu vi o Alonzoca jogando, e tipo, mano, o jogo fica muito fácil com esses inimigos. Os gringos falam que o Ori and Preach, ele tem uma magia mais rápida, você consegue expar uma magia mais rápida, né? Só que eu não cheguei a fazer a comparação, né? Porque, como eu falei, eu não joguei. Então, tipo, pô, ficar pegando vídeo, dado de vídeo dos caras e tal, eu não fiz isso pra ver, tá? Mas, essas são as duas classes iniciais aí pra quem quer deixar o jogo bem mais fácil, que são os magos do game, né? Ali fala de vencer de class, mas, tipo assim, eu não achei. Eu achei bem, bem, tipo, fácil jogar com eles, pelo menos no início ali do jogo, tá? Com as duas. A outra classe que eu acho que vai agradar muito vocês, que eu aconselho também, pô, é... Essas aqui são classes que eu provavelmente jogaria, tirando as de mago inicialmente, tá? Depois vão fazer um boneco de mago, com certeza, pra mim. Eu quero jogar com todas as classes. Que é o Warwolf, né? O Woodranger Warwolf. Ele é o Pura Força, mano. Essa é a classe com mais força do jogo inicialmente. Então, se você quer aquele cara Pura Força, o cara que, tá ligado, que vai chegar e vai chunchar sem dó, esse é o cara, porque ele vem com essa espadona, ele tem 16 de força logo de cara, né? Além de vir com a machadinha aqui arremessável e uma armadura média, inclusive é bem estilosa, né? Essa armadura dele, acho que é a mais estilosa, também juntando com a do Dark Crusader, né? E também do Black Feather também. Então, tipo assim, manos, se você gosta de força, gosta de jogar com o espadão, essa é a classe. Ele vem também aqui com size, né? Pra você imbuir a sua espada com fogo. Então, né? Quando você estiver matando um inimigo aí que seja imune a fogo, ele já vem com dois size aqui pra você dar ali nos bichos, tá? Então, essa é a segunda classe que eu indico, porque aquela ali eu considero uma só, tá? Tanto a do Piri quanto a do Preacher, tá? Então, aqui é outra classe que eu aconselho você jogar também, manos, que eu acho que... Muita gente já começa com ela por ser mais... Uma classe mais... Vamos dizer... Segura! Que é o Hall of Night, né, mano? Que é o Cavaleiro Sagrado, né? Ele vem com granada, ele vem com esse escudo aqui. Eu já falei no outro vídeo sobre classe, mas é bom reiterar pra vocês aqui. Ele vem com esse item de cura, né? Que você come e a sua vida vai enchendo aos pouquinhos. Todo mundo vem com Sanguinar X, que é o item que faz você regenerar a sua vida. Ele vem com 12 de força, 8 de agilidade. O Endurance dele aqui vem com 15, vitalidade no 11. E ele vem com um pontinho Radiância, mano. Por que acontece? Ele é um cavaleiro sagrado. Então, ele tem Radiância, né? O que eu aconselho vocês a fazer, manos? Todo mundo, independente da classe que for jogar, mesmo até o Contista Pírico, na primeira jogada. Conheça o jogo, jogue de forma que você curte, tá ligado? E, mano, uma dica que eu dou pra vocês. Logo quando você mata o primeiro boss, você vai ter ali como comprar... Você vai comprar ou você vai pegar? Agora eu não lembro. Você vai pegar ali, vai ter acesso a uma magia que é pra você se curar. Então, você tem no início 3 Sanguinar X. Quando você mata a primeira boss ali do cenário, né? Que é a Pieta, você vai ter a chance de ficar com 4 Sanguinar X. Mas, essa skill vai fazer você encher a sua vida também junto, né? com esse Sanguinar X. Então, acabou o Sanguinar X, você consegue encher a sua vida com esse poder, né? Que ele é radiante. Então, não custa você upar pelo menos ali uns 5 pontinhos, até o 15 mais ou menos ali pra você ter acesso a essa magia. Eu não sei quanto que ela vai pedir, tá? Eu não cheguei no status dela. Deve pedir no máximo até 15 aí. No máximo. Acho que é muito até. Pra você se relaxar. Quanto mais radiância, mais você se cura. Então, vale a pena você ter essa skill aí, tá? Então, esse é o Cavaleiro, né? O Cavaleiro Sagrado que eu acho que muita gente vai escolher ele de início por ser uma classe segura. Não é a classe fácil, mas também não é das classes difíceis de se jogar. A outra, por último aqui, né? Que não é a mais segura dessas, só que eu acho que é a... Acho que vai ser uma das mais legais de jogar porque ele já começa com um machadinho, um escudo, então ele já começa com uma defesa, né? Razoável. Um machadinho também que aparentemente dá um dano legal ali no início do game. E um arco e flecha, mano. Porque o arco e flecha desse jogo tá bem legal. Além da armadura dele ser estilosa, tá claro, mas não que isso vai fazer diferença, mas é estilosa de fato. Armadura média. E, manos, ele não é a classe mais rápida do jogo, mas ele tá ali com 13 pontos de agilidade. Então, tá? Essas são as classes que eu acho que mais vão agradar a galera jogar e mais... Eu indico e irei jogar com uma dessas daí, com certeza, tá? Então, por quê? Porque tem a outra que é do mongual, que é do patrulheiro, que ele vem com mongual e uma besta. Tem a outra do lanceiro também, que ele vem com uma lança e um escudo. Eu não curto o tipo de arma, eu não curti o estilo deles, mas eles têm uns atributos bem, né? Bem equilibradinho aqui, um pouquinho mais alto que esse aqui, inclusive, mas bem equilibradinho. Só que é naquela, o cara tem que gostar da arma. Porque, tipo, mano, diferente de um... De um... Um diabo da vida que você mata um mob ali e dropa uma arma diferente pra você, Dark Souls não é assim, cara. Então, em Dark Souls você tem que achar a arma ou tem que dar sorte de dropar a arma daquele bicho específico, né? Porque a gente sabe que a gente vai poder dropar os itens daqueles bichos no mundo ali, seja a magia, seja as armas, aparentemente, né? As armas que... Eles não falaram isso. Eu tô achando isso, tá? Das magias eles confirmaram. Tudo que você vê de magia no jogo você vai poder pegar. Então, eu acredito que com a arma deve ser a mesma coisa. Porque eu vi que a gente pega a arma que o bicho inicial ali ele tá batendo na gente e a gente pega aquela arma ali também logo no comecinho do jogo. Então, com isso, a gente não vai pegar uma arma logo de cara boa. Então, o cara que não gosta de mongual ou de lança, ele vai ter que jogar por um tempo com essas armas aí e eu mesmo não gosto. Mas eu jogo com essas classes porque eu quero jogar com todas as classes, tá? Enfim, essas são as classes que eu realmente indico, tá? Então, já falei das mais fáceis ali. Agora, pra mais difícil que essa daqui, né? Provavelmente, você vai tomar um dano, um pouquinho de dano a mais do que as outras, né? Tirando os magos, né? Porque os magos é mago, né? Não tem jeito. Mas os magos é pra ficar longe. E, em especial agora, tá? Esse aqui eu vou falar pra vocês agora em especial, mano, que é o Cavaleiro Sombrio, o Dark Crusader, né? O Cruzado Sombrio não tinha sido revelado ainda. Mas agora, graças aí o Rubem, né? Rubem, não sei como que se pronuncia isso. É um youtuber, tá? Ele tá fazendo conteúdo maneiraço, inclusive, de Lords of the Fallen. E aí, ele mostrou, né? Ele tá jogando a versão de Playstation 5 e ele mostrou aqui a classe Dark Crusader. O que acontece, mano? No jogo, a gente tem três classes secretas, tá? A gente tem três classes secretas. Dark Crusader é uma delas. E, aparentemente, a gente vai ter, tipo assim... Aparentemente não. A gente tem três finais. Só que, cada final desse representa uma magia. Tem o final Radiante, tem o final Infernal e tem o final Umbral. Então, eu acredito que essa classe aqui, você habilita ela quando você faz o final Radiante. Porque ele é um Cavaleiro Radiante, tá? Você pode ver que, tipo assim, ele já começa com 12 de força também e 8 de agilidade, assim como o Hollow Knight. Só que a diferença dele é que ele tem um pouquinho mais de vitalidade e ele tem, em vez de ter 9 em Radiância, ele tem 11. Então, tipo assim, ele já começa com um pouquinho mais de Radiância. Além que a espada dele é diferente. E ele começa com esse item que eu não sei o que é, tá? Eu não sei. Eu não vi sobre. Mas ele já começa com esse item aqui. E essa cruz aqui que eu não sei o que é, tá? Tem que jogar pra ver. Não sei o que é isso. É um amuleto, sei lá. Ele já começa com uma dela, tá? Então, esse aqui é o Dark Crusader. Então, juntando lá com Hollow Knight, caso você vá jogar o jogo da versão Deluxe, já tem essa classe aí, tá? Eu, 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 sei lá. Eu achei que não precisava zerar pra você conseguir abrir essa classe. Você tendo que zerar pra abrir essa classe, eu acho que seria mesmo eles já disponibilizar, né? O... essa classe logo de início, poderia liberar ela antes de zerar, porque meio que tipo assim, pô, e agora? Agora você vai querer focar no final do Infernal ou Umbral pra você habilitar outras classes que você não viu, sabe? Então, tipo, é bem legal. E a minha ideia pra essas classes tudo, mano, é tipo assim, pô, a primeira classe que eu vou jogar, eu vou jogar ali do jeito que eu vou querer jogar, do jeito que eu vou achar certo pra mim, e depois eu vou fazer Run jogando com pura classe, tá ligado? Tipo, o que seria pra mim um pura classe? Eu tô inventando esse termo agora. Pura classe pra mim é tipo assim, pô, eu tô jogando com o Dark Crusader, então tá, eu vou upar aqui força, eu vou upar endurance, vitalidade, radiância. Ah, mas Infernal, coda-se. Agilidade, posso até upar um pouquinho, mas a base vão ser essas aqui, né, em foco também em força, vitalidade, né, porque, pô, eu sou um cavaleiro, eu preciso ter força, e também radiância porque ele é um cavaleiro, né, eu vou fazer meio que um paladino com ele quando eu for jogar, ele vai ser brabíssimo, né, diferente aí de outras classes que vou, então tipo assim, pô, pura classe pra mim é isso, pegar a classe e upar somente o que é ela, vou jogar como ela tem que ser jogada, só aqueles bagulho que ela tem, tá ligado? Tipo assim, pô, vou jogar com, não vou chegar e meter um cajado no Dark Crusader, sabe? Não, mano, eu vou jogar o Dark Crusader como o Dark Crusader tem que ser, então, eu vou fazer isso também, tá? Então é isso, mano, curtiu o vídeo, chegou até aqui, curtiu, deixe o like, se inscreva no canal, espero que você tenha curtido, seja muito bem-vindo, eu tô muito hypado, cara, nossa, eu tô hypado demais pra esse game, quem me conhece aí nas lives sabe o quanto eu estou hypado pra esse game, né, e eu espero que eu esteja também hypando você pra gente, mano, chegar aqui e se abraçar, mano, tá ligado? E ó, se abraçar, mano, se abraçar, tá ligado? Porque até sexta-feira o que a gente pode fazer, se abraçar, e é isso. Então a gente se vê nos próximos vídeos, nas próximas lives, tamo junto, e até mais, manos. Tchau,